E aí pessoal, uma dica rápida aqui sobre acaxadrez.com, que é a empresa que eu tenho parceria de longa data. Então primeiro aqui na tela tem o WhatsApp da Caixa Xadrez, quem quiser saber mais informações é só entrar em contato. Aqui também tem as informações no site sobre as aulas de xadrez, tanto comigo quanto com o Júlio Lapertosa. E também aqui na aba cursos, também tem algumas opções de cursos, tanto curso básico, intermediário e também até aberturas. Então essa é a dica aí, só dá uma olhada no caixa-adrez.com, é nóis. Tá, nem vai dar. Tá, pegando aqui um MF aqui, vamos jogar agora uma gambidadão recusada aqui. Vamos jogar essa. Vamos jogar essa. Vamos tomar. O cara jogou assim. Vamos jogar assim então. Beleza, vamos jogar esse. Beleza, vamos jogar esse. Vamos jogar esse. Vamos confirmar aqui o cavalo. Evitar problemas, né? Vamos jogar esse. Eu acho que eu tô bem aqui. Posso estar enganado, mas... Acho que minha posição não está errada. O problema é que o cara sacrificou ali a qualidade? Cara, vamos tomar, né? Aqui o que falta na gente é risco, né? O que o cara está pensando agora? O cara está pensando agora? Na bezerra? Agora, eu preciso tirar o bispo e rocar, né? Só que está tendo umas tensões aqui em E6 e C6, né? Eu posso tomar em D5, tipo, ele vai, sei lá, tirar a dama, né? Aí eu tomo em D5, tá? Primeiro eu acho que eu vou tomar lá. Ele vai tomar aqui. Primeiro eu vou tomar aqui, se você quer saber. Se ele jogar a torre A1, eu tiro o bispo, entendeu? E depois roco. E a torre dele continua caindo, né? E aí, torre A1, eu posso jogar bispo e P7. E contra a captura, eu posso rocar, né? Afinal de contas, eu tenho um pouco de juízo, né? Tomar em D5 aqui era uma possibilidade, né? E eu estou com o pior a mais, né? Eu sigo com o pior a mais, então. A gente tem que identificar quais são as prioridades da posição, né? Não ficar brincando com fogo, né? Tipo assim, eu brinco com fogo até um pouquinho antes de me queimar, entendeu? Pronto, desenvolvi todas as minhas peças. Tá, ele está querendo... Eu entendi a ideia dele. Se eu jogar a dama D3, tomar de cavalo, fica interessante, né? Vou jogar isso aqui, vai. É, eu acho que ele não vai tomar. Não sei o que ele vai fazer aqui, né? E aí, eu tenho que vigiar ainda esse tema, esse tema, esse tema. O cara jogou um lance aqui curioso, né? Se eu jogo bispo F6, ele vai tomar minha dama. Eu vou tomar a dama dele. Ele vai tomar meu bispo, eu vou tomar a torre. Bispo F6 é bom, né? Tá, ele sacrifica, ele quer... Ah, se eu tomar lá, depois cai aqui, né? Tá bom. Então, me pegou. Continuo com o pior mais, só pra deixar registrado. Agora, eu vou tirar essa torre aqui correndo, né? Antes, acho que eu vou ameaçar mais um golpe, né? Deixar uns golpes no ar aqui. Tá, o cara nem tchum. Tá? Se eu jogar esse aqui... Ah, tá. Se eu jogar lá, ele joga aqui, eu jogo lá, ele joga aqui, eu jogo lá. Entendi. Eu vou jogar esse. Lança estranho, mas eu acho que é interessante. E vamos jogar esse agora. Eu ainda tenho que ter alguns cuidados aqui, que eu tenho umas peças no ar, né? Algumas pecinhas minhas estão no ar. Mas eu acho que tá sob controle aqui. Vou jogar esse aqui agora. Tá, vou jogar esse. É, o cara que é empatável, velho. Que droga, hein? Eu não tô afim de empatar, sendo bem sincero. Aproveite se eu tirar o Healyton em F6, né? E aí fica arriscado pra mim tomar, como que é isso? Tá, dane-se. Eu vou jogar esse aqui, vai. Eu não devia entrar nessa posição com o pior ou menos aqui, né? Eu tô usando apenas o fator tempo aqui. Caramba, eu levo quase mate ali, né? Quase mate. Quase mate não é mate, né? E aí E aí E aí Obrigado. 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 Gostei, gostei do cara. É um idiota igual eu. Aí sim. Aí sim. Partida incrível. Isso aí é quando duas pessoas incríveis se encontram. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Professor Chess, parabéns, você está de parabéns. Gostei, foi um prazer jogar com você. Essa posição de peão contra bispo e você não querendo empatar. Partida especial para pessoas especiais, exatamente. É por isso que eu já optei online, é para ter uma partida dessa. Quantos lances? 139. Oh, mas por que que empatou em repetiu? Qual que foi? Acho que repetiu, né? Ah, não era para repetir. Ou deu 50 lances lá, né?